Caraca, cê tá bravando só comigo Bózinha pra frente, pra frente, ombro e o cadê essa viribola Toma, toma Toma, toma Bózinha pra frente, pra frente, ombro e o cadê essa viribola Toma, toma Um, dois, três, pula Vem e toma, toma Vai e toma, toma Vem e toma, toma Toma, toma Vem e toma, toma Vai e toma, toma Vem e toma, toma Toma, toma Toma, toma Caraca, cê tá bravando só comigo Bózinha pra frente, pra frente, ombro e o cadê essa viribola Bózinha pra frente, pra frente, ombro e o cadê essa viribola Toma, toma Um, dois, três, pula Vem e toma, toma Vai e toma, toma Vai e toma, toma Toma, toma Vem e toma, toma Vem e toma, toma Vai e toma, toma Vem e toma, toma Toma, toma Toma, toma Eu mexo a dez E se liga aí, galerinha do YouTube Se você gostou desse vídeo Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal Para maiores informações sobre o curso de instrutores e adquirir as nossas roupas Entre em dança.com.br Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo Toma, toma Toma, toma Toma, toma Vem e toma